Confessa sou tua princesa Os dias vão passando Não consigo entender Andas sempre por perto Sem saber o que fazer Vais ter mais uma chance Já não podes fugir Nada é como antes Vais ter que decidir Confessa sou tua princesa Confessa sou o teu amor Confessa sou tua princesa Confessa sou o teu amor Por mais voltas que deixes Não há outra não, Senhor Nós vamos ser felizes Desiste de procurar Comigo é teu caminho Fica eu vou te amar Vais ter mais uma chance Já não podes fugir Nada é como antes Vais ter que decidir Confessa sou tua princesa Confessa sou o teu amor Confessa sou tua princesa Confessa sou o teu amor Por mais voltas que deixes Não há outra não, Senhor Confessa sou tua princesa 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 Confessa sou teu amor Confessa sou tua princesa Confessa sou tua princesa Confessa sou teu amor Confessa sou tua princesa Amém